Fala, família do rádio! Tranquilo? Mapa de programação no Auto DJ e ao vivo! Vou aproveitar e tirar algumas dúvidas de alguns franqueados e serve também pra você que não é nosso franqueado. Esse mapa aqui, essa planilha, eu já vou colocar lá no nosso painel administrativo pra você poder fazer download. Você que é cliente, você que é franqueado da rede e sua rádio e você que não é, pode fazer na sua casa, tá bom, pessoal? Toda programação tem um estudo, é bom você ter um mapa da sua programação e você fazer assim, ó. Horários locais, vou falar como se fosse a rede, tá? Horários locais e de rede. O que isso quer dizer? Aqui eu tô colocando hora cheia, tá? De hora em hora, mas se você tiver comercial de 15 em 15 minutos ou tiver programação quebrada, assim, em números quebrados, de meia e meia hora, né? É só você vir aqui e fazer o seu 0, 0, 0, 2 pontos, um exemplo, 15. Ah, não, mas minha programação é de 20 em 20 minutos. Aí você coloca 20. Aí você fala, ah, não, mas minha programação é de meia e meia hora. Aí você vai preenchendo esse mapa. Como eu fiz esse mapa aqui só de teste, pra mostrar pra vocês, de exemplo, então fiz assim mesmo. Aqui eu coloquei os programas locais, que no caso vou entrar 1 hora da tarde, às 13 horas, e às 19 horas. Aí no caso você vai preenchendo assim, ó, como aqui, ó, 12 horas a rede e às 13, é, entra o mapa, a programação local. Coloquei aqui pra identificar, tá? Vou colocar aqui local, que fica mais fácil. É, local, e aqui local também. É, e aí vocês vão programando. Se você tiver aí no seu alto DJ e tiver, ah, vai tocar aqui, é, madrugada. Aí você vai colocando aí, tá bom? Tô dando só exemplos aqui. Aí você vai preenchendo a sua grade. Mas, isso aqui é muito importante você fazer. E como você vai colocar isso lá no playlist agora? Vamos lá. Você vai receber o seu painel assim, dessa forma. É, desligado. Pessoal, tô falando aqui como se eu fosse franqueado da rede, mas você que não tem, mais uma vez, é tudo a mesma coisa. Tem as mesmas funcionalidades, tá? É, e muita gente da rede pergunta como que, ah, eu não quero entrar, ter programa ao vivo, não quero nada. Eu só quero, simplesmente, é, programar a minha rádio e fazer, é, a programação ali. Então, tudo bem. Você vai vir aqui, quero só retransmitir a rede. Você vai vir aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, que eu acho que eu cliquei sem falar. É, configurar relay. Você vai colocar aqui sim, sim. E vai colocar os dados aqui do stream que nós vamos te passar pra você retransmitir. E vai clicar em alterar configurações. Só isso, na sua rádio, vai retransmitir a nossa rede 24 horas por dia. Agora, você, que quer montar a sua programação, você vai vir aqui em gerenciar músicas. Pessoal, eu crio uma pasta pra cada playlist que eu faço. Pode fazer diferente, mas eu gosto de fazer assim. Fica mais fácil depois pra mim montar. Eu gosto de colocar uma pasta, é, uma programação, um padrão na minha playlist. O que que eu quero dizer com isso? Vou mostrar pra vocês. É, padrão. Coloquei aqui. É, criando a pasta. Essa é a programação base da minha rádio, tá? Ó, vou enviar aqui o arquivo. Deixa eu procurar aqui. Teste música. Teste música aqui, eu já criei. É, no Reaper. Eu fiz com as vinhetas, tudo certinho. Tem aqui, ó, 22 minutos, tá? De programação aqui. Aí, eu estou enviando, tá? Ó, é rápido enviar, tá? Beleza, já concluiu. Ótimo. Agora, eu vou colocar um programa, vou colocar só um programa na Tarte, pra não esticar muito essa, esse vídeo, tá? Então, eu vou colocar aqui um programa Tarte, chamado Tarte. Tarte. Beleza. É, nesse programa aqui, eu vou colocar as vinhetas, ó, na Tarte. Eu vou usar programa do Auto DJ+, que já tem no painel, mas vou colocar aqui a minha identidade. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Ó, vou colocar, no caso, esse Pix 50 aqui, eu peguei porque estava aqui na rádio, como se fosse um cliente, um anunciante. Certo? Então, estou enviando ele, tá? E vou enviar a plástica da nossa rádio também. Eu vou colocar aqui, trilha não, que eu não vou usar trilha aqui, mas vou colocar aqui a ponte, a passagem. É, Pix, eu não quero você não, de novo não, Pix. Deixa eu tirar aqui o Pix. É, a passagem da rádio, entendeu? Que está disponível lá pra você, cliente, pra você franquear da rede, sua rádio está lá, tá? É, tem aqui, eu coloquei a passagem, né? E vou colocar agora, acho que tem a ponte aqui também. É, ponte, certo. Tá. Então, vamos lá. Show. Então, já coloquei aqui. Agora, eu gosto de voltar aqui. É, informações. Agora, eu vou criar as playlists, tá? Como eu falei, eu gosto de colocar na padrão. E eu crio uma pasta pra cada playlist que eu vou criar. Eu me... Aí, cada um faz de um jeito. Ó, padrão. Por quê? Aquela programação da rádio, que... Vou tirar aqui e introduzo. Tá. É aquela programação da rádio que vai ser a base da minha rádio, tá? É, quando não estiver chamando relay, não estiver chamando playlist, estiver nos intervalos, ela que vai tocar. Pessoal, eu fiz ela montada, mas você pode fazer com programas do seu playlist ou a sequência musical da sua rádio. Eu acho muito legal você ter uma programação musical base da sua rádio e depois ir acrescentando os programas em cima dessa sua programação base. E é o que eu fiz aqui. É... Só que eu já montei a programação. Já tinha montado. Então, agora é só você ligar, assim, o seu... O seu stream. Agora, eu vou ligar o Auto DJ. É... Vou colocar aqui a playlist padrão. Deixar em 120. Aqui, ó. O fade. Auto fade. Eu gosto de deixar em 2 segundos, tá? Muita gente pergunta isso aqui também. É... Coisa minha, tá, pessoal? Cada um aí você vai testando, vê o que você acha melhor. Agora já está ligando já a nossa playlist. Eu não sei se o som vai sair aí para vocês, mas, ó. Já está tocando aqui, ó. Não sei se vocês escutaram, mas eu fiz a plástica da rádio. Beleza. Agora, eu vou criar aqui uma playlist chamado Tarde. Pessoal, mas poderia ser noite, poderia ser... É... Calma aí. Poderia ser qualquer horário eu colocar a programação aqui, tá? Então, eu já criei a playlist e aqui está o Tarde. Aí, eu vou jogar aqui o comercial. Lembra que eu falei como se fosse comercial? A ponte. E vou jogar aqui a sua rádio. Certo. Jogou dois também aqui. É... Acho que é meu mouse. Meu mouse está dando dois cliques. É... Vamos lá, então. Aí está isso aqui. Então, entrou o comercial. Entrou uma... Uma passagem. Eu coloco a passagem, tá, pessoal? E aqui a ponte. Então, vamos lá. Agora, eu vou vir aqui em programas. Vou colocar um programa aqui. Arena Sertanejo. Vou colocar um... Pessoal, vou colocar aqui só para... Colocando aqui aleatório. Só para exemplificar para vocês. Então, coloca aqui, ó. Entrou o comercial do cliente. Entra a vinheta da sua rádio. Aí você coloca o que quiser aqui. Aí vem um bloco do programa. Aí vem uma ponte. Se for música, você usa a ponte. Aí você pode voltar o comercial aqui de novo, tá? Colocar o comercial de novo aqui. E... E ir fazendo dessa forma, tá? Aí você vai jogando o comercial aqui. Vai colocando. E vai colocando as vinhetas. Assim o seu programa vai ficar bem montadinho. Vou tirar aqui porque eu não vou fazer... Para não perder muito tempo, tá? Para andar mais rápido essa videoaula. Então, assim, ó. Entrou o negócio, entra aqui a... Cadê o... Eu apaguei sem querer aqui. Calma aí. Deixa eu voltar aqui. É... Nas músicas. Tarde. É, o que está faltando aqui é a passagem, né? Deixa eu jogar aqui a passagem. Certo. Aí eu vou colocar aqui, ó. Aí entra o cliente. Roda os anúncios. Entra uma passagem. Entra o programa. Entre um programa e outro, você pode colocar outro comercial. Aponte, se fosse música, tá? Aí eu vou salvar aqui. Só um minutinho. Salvando. Beleza. Salvei. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou programar essa playlist. Agendar a playlist, tá? Para tocar na hora que eu quiser. Aí eu vou colocar aqui a padrão, não. Aponte. Tá tarde, pessoal. Tá 27 minutos. Mas vamos supor que fosse uma hora. Aí eu coloco aqui. Exe... É... Executar. É... Em dias de semana. Aí aqui não precisa colocar o dia. Coloca a hora. A partir das 13 horas. E aqui... É... Eu coloco os dias que eu quero. Um exemplo. Segunda... Quero ele de segunda a sexta. Tá, pessoal? Esse programa. É... Pular música atual. Ou após música atual. Goste após música atual. Para não atropelar. É... Seguir a ordem da playlist. Repetir a playlist. Ou iniciar outra playlist. Você vem iniciar outra playlist, tá? Aí você coloca aqui sempre a padrão. Por isso que é bom você ter a playlist padrão. Você tem um programa específico no horário. E depois volta para a playlist padrão. Beleza. Salvei aqui, ó. Já está assim a playlist, tá? Então... Segunda ela vai entrar nesse horário. Ela vai cortar a padrão. E vai entrar para essa aí. Tá bom? Agora... Você cliente da rede. Você quer... É... Agendar o seu relay. Você vai fazer a mesma coisa. Com os dados que nós vamos mandar aqui. Para vocês. E aí vocês vão colocar aqui. É... Executar dias de semana. Porque se você quiser direto. Só o relay. Você vai lá em configurar relay. Aí você vem aqui. Coloca um exemplo. É... Só que você não vai colocar. Você vai colocar das 12 horas. E quanto tempo que vai ficar até a programação da tarde. Aí você coloca... Ah, vai demorar 4 horas para entrar a próxima playlist. Aí você coloca aqui. Escolhe os dias. Tá? Estou dando exemplo. Tá, pessoal? E cadastra o seu relay. Da mesma forma que você fez a agenda. Lembrando. Início é o horário. No caso aqui é as 13 horas. Eu coloquei errado. Que ali... Tá? Aí você vai seguir aqui a sua... O seu mapa de programação. Tá? Aí você colocou aqui. Você... Quanto tempo que é esse programa? Uma hora só. Então você vem aqui e coloca uma hora. E aí você... Cadar. Não. Tá certo. Meio dia. Porque tem que ser fora do horário. Tá? Então ela vai começar aqui. Vamos supor. As 13. O relay seu vai começar às 14. E aí aqui vai até o tempo do próximo programa. Certo? E aí você cadastra. Deu para entender? Então aqui são os horários fora da sua programação local que você vai fazer. Você vai colocar. Então você vai colocar o seu relay ali. Vamos dar um exemplo. É das 14 horas. Olha aqui. Que vai entrar de novo a rede. Até as 18 horas. Quantas horas você dá? Uma, duas, três, quatro, cinco horas. Aí aqui você vai vir aqui no agendamento. E vai colocar a duração de cinco horas. Certo? E aí você salva. Aí depois você vai ver. Vai criar um outro agendamento aqui. Esse aqui você vai salvar. Acredito que não vai salvar porque está sem a porta. Aí você vai contar. Do local. Vai dar quantas horas de novo o seu próximo? Uma. A partir das 20 horas. Aí quanto tempo de duração? Aí vai. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Aí embaixo aqui você vai colocar quatorze horas. Entendeu, pessoal? Eu fiz bem simples aqui para entender mesmo como funciona e cadastra. E assim você pode colocar quantas playlists você quiser no seu agendamento e no seu cadastro do relay. Você é franqueado da rede sua rádio ou você quer retransmitir outra rádio ou você quer fazer a playlist. É só você ir criando aqui da mesma forma que você faz o relay o tempo que você quiser, tá? Agora você que faz ao vivo. Vamos lá. Pessoal, nós estamos passando essa configuração aqui. Nós estamos fazendo essa configuração para você, cliente da sua rádio. Tem um custo para a gente fazer essa configuração remota. Aqui é o rádio Boss, tá? Já está retransmitindo aqui a rede. Conectar é muito simples. Clicou aqui, já entrou ao vivo, tá vendo? Eu cortei aqui o som, ó. Tá? Está tocando a rede ao vivo. Você já está ao vivo. O ideal, como eu falei, é você ter uma rádio ao vivo. E essa rádio aqui está ao vivo. Aí você pode deixar aqui 24 horas por dia tocando a rede, que não vai ter problema nenhum. Essa configuração, mais uma vez, nós fazemos para vocês. Aí um exemplo. Você quer entrar ao vivo. Você vai vir aqui, ó. Já fiz até aqui ao vivo, ó. A vinheta de passagem. Deixa eu ver se vai entrar aqui, ó. É muito simples, pessoal. Ó. Deu dois cliques e já entrou. Ó. Já entrou a trilha. Ligou aqui o microfone. Já baixou. Alô. Muito boa tarde. Muito obrigado a você que está conectado junto com a gente aqui na rede. Sua rádio. Nosso muito obrigado. Pode interagir a partir de agora, junto com a nossa equipe. Está aqui neste domingão. Pronto para te atender. E aí você faz a sua programação. Fechei aqui o micro. Tá? Deixa eu fechar aqui o áudio para não atrapalhar vocês. Ó. Muito simples. Apertou o microfone. Pode falar. Pessoal. Um computador, um notebook. Um computador, um notebook e um microfone. Só isso você precisa. Não estou usando mesa aqui. Não estou usando nada. Vamos demonstrar mais uma vez. Coloquei em loop aqui, ó. A nossa trilha. Já estou ao vivo já, ó. Ó. Vamos lá. Aí. Pode falar à vontade, hein. Que legal, hein. Quer voltar para a rede? É só clicar lá na rede. Já falamos? Vamos de música, então? Então, Ferruge? Fácil demais, né, pessoal? Fazer uma programação ao vivo. Muito fácil. Então, é isso aí. Espero poder ter ajudado. Aí, aqui eu fiz assim, ó, pessoal. Para ter uma ideia. Ó. É... Aí eu fiz aqui. Tudo isso aqui está lá no painel para você franqueado da rede, sua rádio. É bem simples você poder fazer a sua programação ao vivo. Está vendo aqui? Já tem a passagem. Já tem a trilha para você escolher. Tem duas trilhas. Aí vem aqui música. Aí vem a ponte. Também está aqui, ó. A ponte, ó. Ó. Aqui eu tinha deixado um loop aqui. Por isso que passou algumas vezes, tá, pessoal? Porque a trilha eu gosto de deixar no loop. Se não, você fica vendo ela acabando, ó. Sem o loop, ó. Deixa eu ligar o micro aqui, ó. Está ao vivo já, tá, pessoal? Aqui, ó. Em cima, ó. Está ao vivo, ó. Conectado. Está conectado. Aí a trilha tem um tempo, ó. Ó. Aí, se você deixar, ela vai entrar direto na música, ó. Viu? Aí você pode trabalhar dessa forma ou deixar aqui no loop da trilha para você ficar mais tranquilo, tá bom? Então, toda essa, essa, toda essa plástica tem ali. Você pode fazer a programação também aqui, ó. Tem aqui as passas que eu coloquei. Rede sua rádio está aqui do lado. Você pode fazer a programação também. Pode programar aqui o Rádio Boss. É um programa simples de mexer. Muito legal. Não exige você ter muitos equipamentos. E é muito bacana. Pessoal, mapa de programação é esse aí. Espero poder ter ajudado vocês. Que Deus ajude muito. Abençoe. Um ótimo final de semana para todos vocês.